É, família, acho que finalmente chegou a hora de eu criar vergonha na cara, né, mano? Fala aí, meus queridos, aqui é o João, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Olha, meu cabelo tá até aqui uma... uma quiçasse, tem que cortar esse negócio aqui que eu chamo de belo. Mas é o seguinte, meus amigos, hoje eu estou aqui pra mais um episódio e, cara, o que que acontece, mano? Fazia um bom tempo que eu não trazia vídeo aqui na minha conta e tal, mas eu confesso pra vocês que eu tava bem viciado na minha outra série que eu trago aqui de Bloxfrit, né? Porque eu sempre tento trazer outros jogos, além de só trazer Bloxfrit. Quem tá inscrito aqui no canal sabe, eu posto outros jogos, então dá uma moral lá nos outros jogos, assiste, mano, vale a pena. Os vídeos são sempre bem divertidos. E, cara, é o seguinte, eu também trago jogos novos que você pode acabar conhecendo aí, enfim. É o seguinte, eu tava bem viciado na Rei Piratas e tal, e eu tava deixando um pouco gelada essa minha conta e tal, e eu senti que eu tava tipo, né? Né? Então eu falo... Eita, pega! Então eu falei assim, mano, por que não? Por que não dar uma atenção pra ela dar um trato legal, tá ligado? Eu tenho algumas frutas que eu comprei aqui e tal, que, mano, eu gastei Robux com essas frutas, então, tipo assim, vamos ver o que tem à venda aqui. Tem a Light, tem a Fênix, tem String, olha, legal! Tem umas frutas muito taurísticas aqui pra gente poder... Ah, eu tô com a Magma, eu achei que eu tava com a... Com a... Como é que fala? Achei que eu tava com a Shadow, mas não, eu tô com... Com a... Eita! Eu peguei o barco errado. Eu tô com a Magmazinha pra dar aquele... Aquele tchutchada, né, meu parceiro? Tá dando aquela tchutchazinha. Bom, mas eu quero ver se tem alguma coisa pra eu poder girar, porque, velho, atualmente, como eu já falei pra vocês, o Bloxfrit atualizou o jogo pra deixar com o level 2100. Acrescentou algumas outras coisas que eu também preciso correr atrás, né? Um novo estilo de luta e tal, se eu quero deixar tudo certinho. E deixa tudo bonitinho, porque, mano, eu quero deixar a minha conta daquele jeito, óvisque, né, velho? E eu ainda nem terminei de fazer todas as quests, todas as coisas que tem pra fazer aqui. O bom que o pano, eu meio que vou ser forçado a fazer as quests, a fazer as coisas que tem lá na última ilha ali agora, né? Porque aquela ali virou a última ilha. Aonde eu tenho que pegar as coisas pra pegar uma nova foice que tem, pra pegar umas outras coisas. Enfim, mano, eu não sei se vocês querem que eu traga vídeo pegando a foice, fazendo uns negocinhos daorísticos, né? É, porque, né, às vezes vocês curtem, às vezes não. E, mano, o que que eu tô ansioso aqui é pra ver o que que eu vou conseguir ali de frutinha, né? De frutela. Vamos embora. Deixa eu já subir aqui. Vamos indo. É, porque ali a gente sempre buga. E a gente vai vir aqui bem na parte de trás do rolê. Então, ó, já vamos dar ali. E vamos no Daily Doll. Deixa... Ah, eu tô com esse chapéuzinho de panda aqui, mano. Que ele só aumenta 500 ali de energia. Não gostei muito dele, não. Nossa, eu não sei porque eu não fui pro castelo e usei o teleporte, né, mano? Eu tô totalmente desacostumado com isso daí. Ei, lasqueira, velha. Bom, vamos girar aqui. Vamos ver o quê? O que nos espera bloco... Aqui, vamos lá. Girar no brego-nego. Pronto. Nossa, uma quilo, velho. Eu vou guardar. Já que eu quero guardar todas as frutas aqui no... No meu inventário. Eu vou guardar. Vou guardar. Tá guardadinho. É... Deixa eu já tirar o meu coisinha aqui. Vamos pegar de volta o que eu tenho que pegar aqui. Eu vou pegar. O que eu pego? O que eu pego? Ahn... Lâmina escura. É a minha em ouro. É a única que tem o negócio vermelho, né, mano? Mano... Ahn... Casaco, casaco preto spike. Capa preta. Cara, eu nem sei mais o que é melhor. Eu vou usar o Julietão. Vou usar o óculos do Doflas. Espada longa. Lâmina da noite. Polo. Pilot. Rengoku. Shizui. Mano, deveria ter um negócio mais... Fácil pra gente depois se localizar com isso aqui, né, mano? Eu sei que eu tenho que pesquisar por óculos. Casaco spike. Tem a bandana aqui que faz eu correr rápido, né? Deixa eu jogar o meu pra cá. Casaco spike. Casaco. Lâmina. Dragão. Máscara. Gol. Caramba, cadê, mano? Espada longa. Polo. Saber. Cana da alma. Óculos de cisne. Pronto. Aqui. O óclinho. O óclinho sagaz. Bom, agora deixa eu voltar, né? Porque eu deixei o meu barco aqui, mano. Eu vou precisar dele pra ir lá pra outra ilha. Eu poderia pegar o barco de novo? Poderia. Mas agora eu tô mão de vaca. Decidi tá mão de vaca. Não vou ficar gastando mais milão à toa, não. Vou tomar um de vaca e pronto. É isso. Nossa, mano. Eu tô com o Black Lag V1, parça. Ô, vergonha isso daí, velho. O que que tá acontecendo comigo, mano? O que que eu tô fazendo na minha vida? Agora a gente vai regularizar tudo aí. Vai deixar tudo nos tranks. Tudo bonitinho. Deixa eu já vir aqui no Nanabolt. E vamos lá pra última ilha, né, mano? Que é um barco. Eu não entendi muito bem. Eu tô assistindo One Piece, tá ligado? Só que agora eu dei uma... Tô, tipo assim, devagarinho. Antes eu tava assistindo mais e tal, né? Porque se a gente assiste muito, a gente não traz vídeo, né? Só que é a verdade. Então a gente tem que tá assistindo a maneira, assim, mais de boenas. Então, ó. Já tô chegando daquele Jeitovski. Eu acredito que eu tô perto pra ver isso daqui, mano. Acredito eu, né? Porque se tem a ver com o Brock, eu sei que o Brock já tá pra aparecer no que eu tô assistindo. Então se isso aqui tem alguma coisa a ver, né, mano? Brock? Broke? Boroc? Não sei como é que fala o nome dele, né? Então, vamos dar. Já vou pegar esse baú aqui que eu já recupero pelo menos a grana do meu barco. Choices, meu parceiro. Choices. E, bom, eu já vou chegar aqui. Eu acredito que eu já não vou estar com a... Que a minha login ainda não vai estar ativa. Eu preciso pegar as missões, cara. Onde que pega a missão aqui? Vamos ver aqui. É aqui, ó. Ó, 1975. Com os esqueletinhos. Opa, outro baú. Em 1975 eu pego os esqueletinhos ali, mano. Eu já vou grudar neles. Começar o pau. Eu não sei se eu vou pegar e vou ver se tem algum código de... De dobro de XP. Porque daí, né, a gente já chama no... No código, né, mano? Vem cá, os esqueletinhos. É, minha logueia não... Ah, esse aqui tem que segurar, velho. Nossa senhora. Eu deslembro totalmente de como funciona a magmazinha. Nossa senhora. Toma. 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 Nossa, e assim vai o pano mais... Ah, cara. A magma é uma fruta boa, tá ligado? Ela é uma fruta que eu tenho que usar mais, mano. Eu não uso ela tanto. Até o... Até o voo dá dano, ó. Tome ele. Não vai matar? Mentira, eu vou dar um chute. Pronto. Enquanto isso, eu vou pegando o Bonnie, mano. Vou upando. Vou fazendo o que tem pra fazer aqui, né, velho. Porque, que nem eu falei, tá virando vergonha. Pelo menos tem bastante esqueleto aqui pra gente poder upar. Nossa senhora. A gente já sobe aqui, ó. Já chama no vale. Nossa, desse jeito eu dei o combo fulminante aqui. Que matou os caras de uma vez só. Eu que tô... Deve estar avacalhando aí com alguma coisa. Errando os combos. Por isso que eu não tô derrotando. Pronto. Agora mata. Enfim, família. Será que tem algum código? Deixa eu ver aqui se tem algum código. Porque esse eu já vou pegar. Já vou chamar ali no código. Enfim, mano. Vamos no Dari. Vamos no Pali. Que o negócio hoje tá doido. É, meus amigos. Tá olhando aquilo ali, ó. Aquilo ali. Tá... Você tá olhando? Você tá olhando? Isso mesmo, mano. Um level. E eu pego o 2100. Caramba, mano. Que rolê mais louco, velho. Aconteceu muita coisa aí no meio dessa história. Vocês vão acompanhar logo mais. E, velho, mano. Eu tô dando mil e pouco por golpe. Eu peguei aqui o estilo elétrico V2. Porque eu achei que era o mais fácil. Eu tava com a Flame. E pior, caraca. Eu não tenho nenhuma fruta com Robux. Que é logueia, tipo, boa. Tá ligado? Então, mano. Eu acabei que optei por utilizar o estilo de luta mesmo. E fiquei com a Flame. E é isso aí. A todo momento eu dava uma girada ali nos bônus. Pra ver se vinha alguma coisa legal pra gente. E, cara. Veio uma coisa aí. Mas vocês vão ver logo mais aí. Logo o Bravson. Cara, eu fui muito sortudo. Mas, mano. Falta pouquíssimo aí, né? Pra gente conseguir finalmente. Chegar nos finalmente. Cara, os esqueletos tá tudo dormindo. E, mano. Coincidentemente, vale. Eu tô assistindo o One Piece enquanto eu vou upando, né? E, tipo assim. Quem apareceu agora foi o Brock, velho. Muito aleatório o jeito que o Luffy, tipo, chamou ele pro bando, velho. Eu não vou dar spoiler porque tem gente que talvez vai assistir. Mas, cara. Que negócio mais, tipo... Ai, ai, mano. Que doideira. Bom, deixa eu já pegar aqui uns baúzinhos pra nós. Uns baúzinhos pra nós. Nossa, que que o... Que que o esqueleto tá aqui? Tá triste, mano. Que que... Tem... Volta aqui do nada. Tem uns que tá lá pra dentro, outros pra fora. Mas, rapaziada. 75. Mano, se for, velho. Eu ainda vou ter que pegar a missão mais uma vez, mano. Vocês acreditam? Eu acho que eu vou ter que pegar a missão mais uma vez, mano. Porque é 75... 73 mil de XP, ó. E... 13k... É, eu acho que vai precisar de mais um, ó, mano. Não, pegamos. Level max. Mano, nem acredito, família. Pegamos o level máximo. Que isso, hein? Foi rolê. Nossa senhora. Foi rolê, mas a gente conseguiu. Cara, na moral, mano. O único que compensou o pai é naqueles caras ali. Porque... Tio, esses bichos aqui, mano, tem... Eles... Eles tem a flame, velho. Tipo, what, mano? Não, daqui a pouco... Ó lá. Mano, eles dão mó dano, parça. Eles... Eles batem muito, cara. Então, tipo assim... Eu meio que peguei e dei uma evitada neles, mano. Mas, poxa, os bichos é doido. E tem esse acesso aqui embaixo. Que eu não sei aonde e como eu vou pra lá, mano. Eu queria descobrir esse lugar lá embaixo. Eu acho que deve ser ali por dentro. Eu só vou dar a volta. Que é pra eu não enfrentar os maluquinhos ali, mano. Deve ser algum lugar aqui por dentro, velho. Ali eu subo, ó. Tem um negócio aqui. Será que é que é aqui, ó? Quero ver o que tem aqui pra baixo, mano. Ainda não tinha descido aqui pra baixo. Tem umas múmias. Tá. Ah, aqui tem tipo um negócio que liga. Mano, tem uma máquina aqui, velho. Será que isso daqui significa alguma coisa, velho? Cara, que negócio é um lugar mais aleatório. Sei lá, tipo, meio sem sentido eles fazerem esse lugar aqui. Deve significar alguma coisa, só não sei o que que é. Tem outro interruptor aqui, ó. Caramba, mas doideira, mano. Caramba, mas doideira, mano. Não imaginava. Cara, ainda pra mim parece um sonho distante. Vou falar bem a verdade pra vocês. Mano, foi difícil, velho. Nossa senhora, como foi os 100 levels mais dolorosos de toda a minha vida, mano. Ô, ralei, família. Ralei, mano. Ralei pra conseguir. Foi complicado demais, mano. Foi complicado sim. Até a gente pegar a Logie ali. E, cara, foi de uns 76 levels. Então, já imagina, mano. Foi 76. Eu poderia ter ido pra outro lugar. Opa, poderia, mano. Mas eu quis ficar ali, saca? Quis ficar guerreiro forte. E, mano, eu queria aproveitar essa ilha, né, mano. Eu queria, né, utilizar dela. Mas, pô, você vai pra ali. Eu, particularmente, não gostei muito dessa ilha, né. É uma ilha bem blu pra mim, assim. Foram adicionadas algumas coisas legais? Foram. Mas, né, daquele jeito. Bom, pelo menos a gente pegou o level máximo. Era isso que eu queria informar pra vocês. Ainda faltou algumas coisas. Tem algumas frutas. Eu ainda quero voltar àquela minha saga e comprar algumas frutas com Robux. Laurinha voltou a postar vídeo. Então, eu quero, né, trazer algumas coisas com ela aí. Família, é isso. Mais uma vez, obrigado de coração a todo mundo que deixou aquele like e que se inscreveu. Vamos junto. Logo, logo, breve vídeo novo pra vocês. Não esquece de assistir o vídeo das 17. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos!